Oi, eu sou a Blueberry e como muitos sabem, alguns mods quebraram com a última atualização, outros foram apenas atualizados com novas funções, então eu tô aqui pra trazer pra vocês quais são os mods que eu encontrei que foram atualizados e também onde eu encontro esses mods pra saber como eles foram atualizados. O primeiro mod que eu trouxe aqui foi o Wonderful Wings, inclusive quero mencionar que todos os mods desse criador como o Wicked Wings também estão atualizados, ele atualizou todos os mods do Turbo Driver, acho que é assim o nome dele, estão atualizados. Inclusive, se você gosta de mods, não esquece de deixar like aqui no vídeo, se inscrever no canal e comenta aqui se você já tem algum desses mods, se você já atualizou tudo certinho aí, que atualizar, pessoal, é muito importante. Mas, como eu tava falando, todos os mods do Turbo Driver já foram atualizados, tá? E um deles é o Wonderful Wings e o Wicked Wings, tá aqui pra você instalar. Vou ensinar bem rapidinho como instalar, tu vem aqui nesse download gigante, clica em cima, aí você pode escolher qualquer desses sites aqui pra baixar, vou escolher o mod The Sims, aí vem aqui ó, download, e aqui ó, nesse aqui, prontinho, vai em Documentos, Electronic Arts, The Sims 4 e Mods, eu excluí a pasta Mods, renomei ela pra gente ter só os mods aqui do vídeo, então ignorem. Mas aí vai ter a tua paixinha Mods ali, se não tiver você cria igual eu, e aí vai dar tudo certo. Aí, você vai lá na pasta, é descompacta, você pode descompactar para uma pasta, tá? Ou deixar todo solto, eu vou deixar todo solto. Na verdade, esse já vem numa pasta, né? Você pode excluir esses três arquivos, tá? Que o que importa tá aqui dentro, e tudo certo. Tradução, pessoal, se vocês tiverem tradução aí, por favor, me contem, tá? Porque eu também tô precisando. O segundo mod é o Relationship and Pregnancy Overhaul. Mas calma, se você tem, ele atualizou o jogo e tá pensando, nossa, mas tava tudo funcionando bem. Então, ele tá funcionando bem a versão antiga, só que ele foi atualizado e tem novas coisas nele, sabe? Então, vale a pena baixar aí. E pra baixar, é só você vir aqui embaixo, né? E clicar aqui em cima, vai em Documentos, Electronic Arts, The Sims 4, Mods e Salva. Aqui, pessoal, é tudo que tem, tá? E as passas, M1, M0, se você quiser excluir alguma coisa, tu pode excluir. Então, deixa eu mostrar aqui na pasta pra vocês. Olha só tudo que vem. Eu vou deixar dentro de uma... De uma pasta e como que eu faço pra fazer isso? Eu vou em Extract to Lamp No RP Collection, não sei o que lá. Prontinho, tá? Se você quiser renomear pra Pregnancy Overhaul, não sei o que lá, o nome do mod, você pode. Mas aqui, ó, fique atento em deixar essa parte M0 pra cá, porque se você quiser excluir algo, você pode, tá? Vamos pro próximo. O MC Command Center também atualizou. E muita gente me pede como baixar o MC Command Center, então vamos lá. Quando você abrir o site, vai estar assim. Você vem em MCCC Downloads e vem nesse último link, tá, pessoal? Nesse último link pra baixar o MC Command Center inteiro. Se você quiser baixar o MC Uhu, também pode baixar, tá? Só que o MC Uhu precisa do MC Command Center. Deu pra pegar, né? É como se fosse o jogo base, o MC Command Center. Mas vamos lá, pessoal. Aí você clica em cima, aí vem em Documentos, Electronic Arts, The Sims 4, Mods. Agora eu tô olhando aqui, tá uma data que é de 2022. E eu vi lá no servidor, próprio servidor dele, que foi atualizado. Então talvez esteja só pra Patrons que ele tá fazendo essa. Nossa atualização só pra Patrons. Pois é, pessoal. Mas eu acho que usar o MC Command Center não é algo que vai estragar tudo, sabe? Então, assim, fui tapeada, fui tapeada. Mas enfim, é só você extrair, pessoal. Pode extrair numa pasta, dizem que funciona. Eu não extraio na pasta, porque segundo o criador, pelo que eu li uma vez, é melhor não deixar numa pasta. Eu quero achar agora o Patreon dele. Deixa eu ver aqui. É, ele tem um Patreon. Tenho certeza que eu vi que ele atualizou. Ele atualizou, pessoal, mas tá em acesso antecipado. Que safado, hein? Bom, vamos ter que esperar aí umas semaninhas. E é isso, não tem o que fazer. Vamos ter que esperar umas semaninhas, uns dias, para atualizar. E ele tá falando aqui que se nenhum problema for encontrado nessa atualização do MC Command Center, ele vai lançar logo aí a versão grátis para todo mundo. Então é acompanhar o Patreon do criador, né? Importante isso avisar vocês. Então, para acompanhar o Patreon do criador, é só vir aqui, ó, em Deadpool. E aí você dá uma olhada todo dia aqui, ó. Se esse post vai estar liberado para a gente. Ou aqui no site, aí já vai estar atualizado aqui o arquivo, né? Bom, o próximo é um mod que muita gente usa e sempre recebe o pergunto. Meu caso, bugou. Gente, ou é o More Traits, que é esse daí. Ou é o Sheets. O Sheets, acho que não no caso, mas pode ser. Ou é o Mais Colunas. Então, se atente, meu querido. Se você tem esse mod, lançou atualização, alguma coisa no caso, quebrou. Esses mods são os mais fáceis. Esses mods de interface, eles quebram facilmente. Então, fica aqui a dica, né? Que eu queria falar com vocês. Procura saber aí com os amiguinhos, o The Sims se quebrou e tal. Se tua interface no jogo está quebrada, foi algum mod de interface. O Dark Mode, o Sheets, tá? Agora, se no caso também está quebrado, você não consegue escolher a cor do cabelo do Sim, tem setinha. Está estranho o caso. Gente, é o More Traits ou o Mais Colunas, tá? Então, minha gente, bora tirar esses mods quando vocês verem que está bugado, tá bom? Então, minha gente, bora tirar esses mods quando eles estão bugados, porque é sempre eles, tá? Então, fica a dica para vocês que não sabem. Meu Deus, meu jogo estragou. Gente, só tira esses mods e espera pela atualização. O More Traits já está atualizado, tá? Então, o que você vai fazer? Ah, não falei aqui o que esse mod faz, né? Eu não estou falando o que os mods fazem. Eu gosto de falar para vai que alguém está assistindo e não sabe. Mas ele adiciona mais traços, né? Não precisa nem falar, está aqui mostrando. Vamos lá. Temos duas opções aqui. E a opção normal e a opção que é compatível com os traços da Team Guild. Eu tenho os traços da Team Guild, então vou ter que baixar essa versão. Mas se você não tem os traços, o que seriam esses traços da Team Guild? Sei lá, se estou falando certo também, né? O que seria? São 100 novos traços para o jogo base. Se você não tem esse mod, não precisa baixar esse aqui que está selecionado. Se você tem o mod, você precisa baixar esse que está selecionado. Então, vamos supor que eu tenho o mod. Quer dizer, eu tenho, né? Então, vou vir aqui, ó. Documentos. Electronic Arts. Decimos 4. Mods. Salva. Acabou-se. Agora, se você não tem esse daqui. Gente, presta atenção. Se você não tem os traços da Team Guild, sem traços, jogo base, você baixa esse aqui, tá? Se você tem os traços, é esse aqui. Eu acho que ficou claro. Vamos lá. O Mais Colunas. Adiciona Mais Colunas, no caso. Ele também atualizou e está limpíssimo para nova atualização. Inclusive, falando em nova atualização, quando for lançado os bebês, se cuidem. Porque, na minha opinião, vai quebrar muita coisa. Igual lá na época do Lobisins, que quebrou muita coisa. É, se cuidem, hein? Ai, daí não vem chorar. Ai, tá quebrado o meu jogo. Tira esses modos da pasta mod, meu filho, antes de chorar. Gente, vocês não podem ter dó de tirar os modos. Vocês têm que tirar e atualizar. Mas, continuando. Vamos lá. Aqui tem 3 colunas, 4 colunas e 5 colunas. Aí, você escolhe qual coluna você quer. Vai naquele diretório de sempre. Eu jogo com 4 colunas, geralmente. E vai em documentos, eletrônica artes, decimos 4 mods. Se você tem notebook, eu acho que é melhor 3 colunas. Talvez 4 também é de boas. Mas, eu acho que o 3 colunas é melhor. O 5 colunas não é recomendado para quem tem uma resolução menor de 1920x1080, tá? Então, cuida aí nesses detalhes. Mas, você escolhe qual as colunas que você quer. O próximo mod é um bem legal que eu não conhecia. Que é maquiagem, cicatrizes para crianças e toddlers. Assim, não que eu quero maquiar-me assim. Mas, vai que um dia, sei lá, para um Halloween, alguma coisa fica legal, né? Mas, o que eu achei interessante foi as cicatrizes para as crianças. Então, eu quis trazer para vocês. E ele foi atualizado, tá? E como você vai baixar? Você vem aqui em files. Aí, vai aparecer aqui, ó. O download. Prontinho. Espera carregar ali 5 segundos, 5 segundos, né? Que era, não lembro. E aí, vai aparecer para baixar. Ou vai baixar automaticamente, né? Se você não configurou para ir na pasta. Vai em documentos. Electronic Arts. The Sims 4. Mods. Salva. Pode criar uma pasta, tranquilamente e tal. Deixa eu ver se esse já vem em pasta. Esse não vem em pasta. Então, vamos lá. Vou extrair o 2. E prontinho. Prontinho. Se você quiser deixar fora da pasta também, tranquilamente, tá, pessoal? E aí, pronto. O mod está baixado dentro do seu jogo. Ah, outro mod que muita gente gosta de usar, que atualizou, é o Tool. O que o Tool faz, pessoal? O Tool é uma coisa muito louca. Você pode mexer em coisas que o jogo não te deixa. Então, sei lá. Você quer colocar uma árvore para fora do seu lote. Um carro para fora do seu lote. É bem louco, assim. Você pode rotacionar de forma, assim, mais livre. Então, é o mod que eu indico para deixar o mundo legal. Mas, eu vou falando. Assista o tutorial para aprender, porque não é facinho, sabe? Tem umas coisas mais fáceis, mas não é algo que, assim... Nossa, baixei aqui, já vou usar e tal. Virei craque. Calma. Relaxa. Não é bem assim. Mas, vamos lá. Como se baixa? Vem aqui embaixo, como todos, né, pessoal? Clica aqui no clipe. Vai em documentos. Electronic Arts. The Sims 4. Mods. Olha, a forma que esse criador fala para instalar é um pouquinho diferente dos outros. Ele diz que é melhor não extrair e não colocar em pastas. Então, o que você vai fazer para não extrair, como a gente estava fazendo até agora? Você clica em cima duas vezes. E aí, a gente precisa trazer esta pasta. Esta pasta aqui, ó. Tool. Para cá. Então, o que a gente vai fazer? Só puxa. E pronto. Assim está o teu tool instaladinho, tá, pessoal? Ele fala que não é para descompactar, para não ocorrer nenhum erro. E vamos confiar no criador. Se ele falou, ele falou. O Better Build By também é um que organiza o debug, pessoal. Esse Better Build By, ele organiza o debug. E dá para mexer na luz enquanto você está no modo construção, o que é incrível. Dá para fazer muita coisa legal. E o bom desse criador é que ele atualiza as coisas dele muito rápido. E esses mods, tem que cuidar que eles sempre quebram em atualizações grandes, tá? Então, tira ele. Se viu que está algo bugado, tira aí do seu jogo, né? Para não acontecer nada. Ele tem tutoriais, não sei se eu mostrei, né? Mas ele tem tutoriais para ensinar como usa os mods, se acontecer algum erro. O Better Build By é a mesma questão, pessoal. Você vem aqui embaixo, vem em documentos, electronic arts, decimos 4, mods. Não pode colocar em pastas além do que o criador fez, né? Deixa eu só excluir aqui o arquivo do tool. E esse daqui é a mesma coisa que o tool, tá? Tu vai clicar duas vezes, você não vai extrair. E você vai puxar a pasta, tá? Puxa essa pasta e pronto. Aí, se você abrir, vai ter isso daqui, ó. Se você ver isso enquanto está instalando, você está fazendo isso errado. Ele colocou esse arquivinho para dar medo nas pessoas e falar, volta lá e faz certo, sabe? Mas está certo, beleza? Está certinho. Mas, para pegar, você tem que fazer do jeito que eu fiz. Puxar o arquivo na pasta mods, entendeu? É um mod que eu acredito que seja mais complicado e por isso, né? Essas questões, esses frufrus. Esse aqui eu achei legal. Que são desejos personalizados. Ó, tem aqui, ó. Ter um bebê, ser um spellcaster, que assiste o nome dos bruxos no jogo. Ah, listar algo no plop, se mudar, assistir um filme com a família, começar a tricotar. E esse jogo é compatível com o jogo base. Tem em português, pessoal. Olha só. O Vinicius Viu e o Malu que fizeram. Então, está perfeito, maravilhoso. Eu acho que vem junto com o mod, tá? E para baixar, vocês estão vendo que tem dois downloads aqui. É o Custom Wands e o For Modders. Mas, você vai baixar o Custom Wands. O For Modders é para os modders verem aí, talvez fazer outra coisa. Enfim. Aí, o que você vai fazer? Vem em Download. Vamos lá. Documentos, Electronic Arts, Décimos 4 Mods. Vocês já sabem, né, minha gente? Já sabem. E o que a gente vai fazer? Esse já vem em uma pastinha, né? O que a gente faz, então? Só extrai. Vem aqui, ó. Botão direito, Extractive. Eu acho que eu esqueci de falar do botão direito, né? Mas tudo bem. Aí, tá aqui, pessoal. Prontinho, ó. Tudo certinho. Se já vem a tradução, eu não sei. Mas eu cliquei ali nos criadores, que é para ser brasileiros. E vai para o perfil do Twitter deles. Eu não vou mostrar, tá? Mas vai para o perfil do Twitter deles. Eu vou ver aqui se os outros também. É, todo mundo vai para o perfil. Então, eu acho que talvez já esteja no mod. Senão, realmente, eu não sei esse, pessoal. Desculpa. Vamos lá. Aqui, para quem gosta dos mods do Adipindigo. Olha só quais atualizaram o inglês de 0 centavos. Atualizou o Healthcare, tá? Então, ele arrumou alguns bugs, conflitos. O Dynamic Teen Life também foi atualizado. E eu acho que ele lançou o Delinquente Teens, que está agora para o acesso antecipado. Tá bom? Então, basicamente, para nós pobres, quais foram os mods que atualizaram? Healthcare Redux e o Dynamic Teen Life. Se você usa algum desses, exclui o arquivo antigo e baixe o novo. Como baixa esse? Esse daqui, eu acho que tem que dar uma lida, tal. Então, quem usa, lê bastante. Mas, basicamente, precisa do Lamp No Mod Pack. E também precisa do Sanji, Medicações Funcionais. E precisa baixar o Modular System, Generali, Pi menos, sei lá como se fala. Então, gente, vocês têm que baixar esses dois arquivos, tá? Basicamente, esses dois arquivos e mais tudo isso que ele está falando, tá certo? Então, vem aqui em Download Instructions e do 1 e o 2 você baixa, tá? E aí, você baixa esses dois arquivos, tá certo? Tá certo. O Dynamic Teen Life é um mod bem legal. Porém, se tem tradução para português, eu não sei. Mas esse você também precisa dos dois arquivos, tá? Além de baixar esses dois arquivos aqui embaixo, você precisa do Mod Pack. Deixa eu só explicar rapidinho esse Mod Pack, pessoal. É para você ter, eu acho que, mais buffs, alguma coisa assim. Você precisa baixar isso. O que você faz? Você baixa e deixa ali na tua pasta, tá? E ele também foi atualizado, inclusive. Olha só, se você usa o Mod Pack, atualiza, gata, atualiza. Mas esse mod é para outros mods funcionarem, basicamente. Então, você vem aqui, ó, só nesse daqui, ó, Lamp No Mod Pack. E deixa lá, solto na pasta Mods, tá? Lembra que em Documentos, Electronic Arts, Decimos 4 Mods, deixa soltinho e pronto. Outro mod que eu trouxe aqui é o Dark Mode. Cadê as fotos? Eu acho que tem fotos. Achei aqui, ó, pessoal, como fica. Fica tudo preto a interface, tá? Então, é o Dark Mode, basicamente. Ele foi atualizado. Ele sempre quebra também, que é o mod da interface. E existem dois arquivos aqui. A Modular e a Unified. A Unified aqui já vem tudo prontinho. A Modular você pode customizar. Se você, sei lá, não quer que essa tela aqui, essa aqui, ó, seja preta e quer que seja branca. Você pode excluir o arquivo e tal, mas eu não vou mostrar muito isso porque eu não sei. Mas é basicamente isso. Então, eu baixaria a Unified e você baixa na pasta Mods e ela vai formar a pastinha aí pra você. E sempre lembra de atualizar, senão vai quebrar a interface do seu jogo, tá? Botão direito e extrair aqui. Extract here. Um mod do Lampinol que atualizou foi o LGBTQIA+. É um mod muito massa, pessoal. Muito completo. Eu tenho review no canal. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Mas ele traz, assim, transição. Também pra se assumir pros pais, pra família. A sexualidade e tal. É bem legal. Tem muita coisa, sério. Assistam lá no vídeo que vocês vão ver. E é só você clicar aqui, ó. E ir em documentos, eletrônica, artes e sims 4 mods. Vamos baixar. E vem em extract to blá blá blá. E, pessoal, lembrando. Não temos tradução. Então, se alguém conhece a tradução, por favorzinho, recomenda aí pra nós. Próximo mod, eu quis trazer, assim, não é muito conhecido e tal. Mas eu quis trazer só pra mostrar pra vocês que eu acho que foi um dos únicos mods da Little M100. Que foi atualizado, tá? Que ela precisou atualizar. Vou até olhar aqui. Mas eu acho que foi... É, foi o único mod que ela precisou atualizar. Olha que rainha, né? Mas, basicamente, esse mod, quando você muda aí uma parte da família e tal, e eles têm filhos, assim, sempre tinha que ir lá pra casa deles, conhecer esses novos membros da família, antes de convidar eles. E ainda não conseguia convidar os pets. O que ela fez, você pode convidar os pets e pode chamar os membros da família que ela ainda não conhece. Mesmo não conhecendo, ela vai conseguir chamar pra casa dela. Tem tradução em português, tá? Pra baixar, você pode clicar em qualquer um dos dois. Eu prefiro esse. E aí, vai automaticamente. Só esperar. Documentos, Electronic Arts, DCM4, mods. Vem aqui em Extract to e pronto. Vai formar uma pasta. Prontinho. Chegando ao fim, né, pessoal? Outro mod muito legal é que foi o slider de cabelos, de cores de cabelos e roupas foi atualizado. Gente, como funciona isso daí? Sabe a maquiagem? Então, mais ou menos isso. Ele consegue deixar mais fraquinho, mais forte. Eu indico vocês assistirem algum vídeo sobre pra vocês entenderem. Mas é basicamente aquele slider de maquiagem funciona aí pras roupas e pros cabelos. Então, pra baixar, temos dois arquivos, certo? E você só pode baixar um. Então, fica aqui comigo. Se você usa o Mais Colunas, que eu acabei de apresentar, aquele mod que deixa mais colunas no seu jogo, você vem nesse More Columns Compatível, ok? Se você não usa, você vem no normal, tá? Eu uso, então vou ter que baixar esse. Mesmo caminho, decimos quatro, mods, baixa e pronto. Não vou colocar em passos, porque é um mod assim que mexe mais com a interface, então eu prefiro não colocar em passos. Faz sentido? Não sei. O próximo é um mod novo aí que foi criado e eu gostei bastante. Ele deixa ícones um pouco mais... que fazem mais sentido com cada categoria. Então, você pode baixar esse mod, se você se importa com isso aí. Ele deixa os ícones assim, pessoal. Eu gostei, eu achei bem legal. Olha só, tem casa, negócios, viajar, entretenimento, compras, câmera social, trend e o coelho social, tá? Então, dá pra você baixar. É só você clicar aqui em Patreon e vem aqui embaixo. E se você quer os ícones, clica nos ícones. E dá pra você baixar os ícones e o texto, tá? Se você, sei lá, quer o texto também, ó. Tem ali, ó, os textos e tal. Mas eu achei mais bonitinho só os ícones. Então, vamos lá. Ícones, documentos, eletrônica, artes, decimos quatro, mods e acabou. Por fim, eu quero mostrar aqui um site que ele vai sendo atualizado, mostrando quais são os mods que atualizaram, que estão quebrados. Então, vou deixar o link na descrição. Tudo isso daqui, ó, vocês têm que ver o que tá quebrado, o que está atualizado, o que é compatível, novo, obsoleto, desconhecido. Então, é só você dar uma olhada aqui, ó. Tem bastante mods, mas acho que ainda tem que atualizar bem mais, né? Porque tem muita coisa pra ver. Inclusive, eu falei que ia ter uma dica sobre como ver quais mods atualizaram, né? Então, basicamente, entra no meu servidor no Discord e vem aqui, ó, em status mods. Acabou de ser atualizado algo, ó. Lançou algo? Uhu partnership. Como que você faz? Entra no meu servidor, vem aqui em decimos quatro e vem em status mods. O Deadpool tem um sistema que ele mostra todos os mods que foram atualizados, quebrados e tal. Então, que ele tem conhecimento, né? Então, eles postam aqui. Ou você pode entrar no próprio servidor do Deadpool e olhar aqui, ó, mods news. Essa é a dica, pessoal. Bem bobinha, mas vale bastante a pena. Então, se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui se você curtiu o vídeo. Nos vemos na próxima e tchau! 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 Tchau!